A Torre de Palma é um projeto de raiz muito familiar. A ideia foi mesmo cumprir este sonho de voltar às origens, voltar ao Alentejo e mostrar ao mundo tudo o de melhor que há aqui e que há tanta coisa maravilhosa como a natureza, o vinho, a gastronomia, as pessoas e foi muito isso. Essencialmente o turista que visita mais Torre de Palma é aquele que vem à procura de experiências únicas, ou seja, experiências que essencialmente nunca fizeram. Bom, neste momento temos oito vinhos no portfólio, mas é um portfólio que está aberto, está sempre a crescer, portanto vamos ter mais novidades nos próximos anos. Estes vinhos que temos atualmente são vinhos que representam a nossa vinha, sobretudo a nossa região. Portanto foi isso que nós quisemos fazer, dar a possibilidade ao consumidor de se envolver com as castas que temos nesta vinha e sobretudo conhecer o Alto Alentejo, que é isso que nós queremos trazer para a garrafa. Estes vinhos no portfólio, que é isso que nós queremos trazer para a garrafa. Estes vinhos no portfólio, que é isso que nós queremos trazer para a garrafa. Estes vinhos no portfólio, que é isso que nós queremos trazer para a garrafa. Estes vinhos no portfólio, que é isso que nós queremos trazer para a garrafa. Obrigado.